Para finalizar, soluções em prol do predomínio da verdade. É mentira nos poderes e da verdade. Vamos lá, solução em prol. Quem segue o Messias, o Messus Sama, o que ele fala? Mentira é uma tolice. Basta uma pequena mentira para se ficar desacreditado, ou seja, sem desfrutar da confiança dos demais. O meio mais eficiente para a avaliação de uma pessoa é o conhecimento do grau do seu espírito de justiça. O processo mais correto é determinar o padrão de honestidade, o senso de responsabilidade e a confiança que ela inspira. Fecha aspas. Então cabem as indagações para os messiânicos. Para o filho de propósito. Por que os governantes, empresários e religiosos, bem como filósofos, cientistas e educadores, não gostam da confiança do povo? Por que se mentem tanto destacadamente nos poderes, que é na política, na economia e na ideologia? A resposta a essas questões passa pela dominação, exploração e genealogia, não só destes, não confiáveis pelo povo, como também pela luta entre países, entre os blocos globalistas, a fim da conquista pela governança mundial. Para quem deseja detalhes, eu botei, onde nós já falamos sobre isso na outra face do governo mundial, nos três blocos globalistas. As soluções para os messiânicos é o de que criar um governo mundial que seja espiritualista, altruísta e grato, que implemente a cultura messiânica do Messias e do Espírito Santo, mas, para isso, é necessário, ao mesmo tempo, destruir. Transformando o que existe, isso foi o que este trabalho procurou cooperar nesse sentido, ao propor, na política, uma democracia sem eleição. feita por sorteio. Na economia, uma moeda sem dívidas, norteada pela solidariedade. Na ideologia, um aquecimento global, sem poluição ambiental e gás na atmosfera, proveniente da era do dia. Porém, se é mais ousado, explicita duas soluções. Primeira, Bíblia do século XXI. O curso se iniciará em 25 de março sobre a cultura messiânica do Messias e do Espírito Santo, base para a edificação da cidade da Nova Era e para a criação de um governo mundial que encaminha a construção do paraíso na Terra. Não esse governo mundial ainda. Segundo, a aplicação da justiça para os criminosos, desde os corruptos, passando pelos traficantes de drogas, até os banqueiros. Até os banqueiros. Vamos começar com a corrupção. Vou ter que ir na corrupção. Sobre a corrupção. investigações do MPF e da PF em Brasília sobre um esquema de corrupção que envolve 50 grupos econômicos e mais de 1 trilhão de investimentos do FGTS, fundos de pensão, previdência estaduais e empréstimo da Caixa Econômica Federal. Nós estamos falando de 3 trilhões? 3 trilhões. 4 trilhões. 1 terço. 1 terço. Fala aqui uma corrupção. Sobre o narcotráfico. Já se pode dizer que, fora a destruição que eles ocasionam pelo uso do produto e má educação, é o maior negócio imperialista do mundo, pois a indústria do narcotráfico movimenta cerca de 1,25 avos do total da produção mundial de bens, se equiparando aos três maiores setores de ponta. Porém, é o negócio mais rentável do mundo pela grande diferença de preço da matéria-prima, que não vale nada, que é uma porcaria. Em 1992, o lucro do tráfico de drogas era quase seis vezes o lucro alcançado pelas indústrias petrolíferas, automobilísticas e de equipamentos elétricos e eletrônicas juntas. Calcule hoje em dia aqui no Brasil. Eu estou dando esse dado assim para você sentir. Você dizer, pô, peraí, não está a força, não está o dinheiro, não está aqui. Corrupção, narcotráfico. Sobre os banqueiros. Que tal começar se perguntando, por isso que eu não sabia, mas foi aqui que eu escreviu. Como que o Brasil, ocupando a lunda posição no rosto do PIB, se encontra em 75 no IDH? Ou melhor, melhor do que isso, em vez de IDH, está em trigésimo em desenvolvimento e crescimento inclusivo. Atrás da Argentina, em 11º lugar, e Venezuela, em 26º. Mas o que é isso, esse crescimento inclusivo? Inclusive, o desenvolvimento da economia não pode ser medido apenas pela distribuição de renda entre sua população. Ele também precisa considerar outros aspectos, como acesso às pessoas da educação, saúde, serviços, emprego, intermediação financeira, proteção social e patrimônio. Bem como os efeitos que problemas como a corrupção e tráfico de drogas trazem para a qualidade de vida dos cidadãos. O cara não poderia sair ali que daqui a pouco era um tiro, não sei o quê. O que é isso? O insumo, o crescimento econômico tem que se transformar em progresso social. Por que isso não ocorre? Basta ver como o governo aplica os seus recursos. Então, você vê, você tem um dinheiro, como é que ele aplica os seus recursos? Vou dizer, em primeiro lugar, com mais de 40% vai para o pagamento de juros e amortização da dívida. Pagamento de juros e amortização da dívida. Como é que você pode ficar com quase 50% comprometido? Oi, querida. Tudo. Olha só, a gente está no meio de uma aula. Você pode ligar? Tá bom, tá bom. O pai está dando uma palestra hoje aqui, tá bom? Quer falar aqui que o povo não está aqui, o João está aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, liga, beijo, tchau. É, não. Isto é, 20% para a previdência social. Em terceiro, com a metade, isto é, 10% para a transferência dos estados e municípios. Se estão querendo saber como saúde e educação, vou dizer, 4% e 3% respectivamente. logo entre os banqueiros e o povo se tem uma dívida pública. Dívida pública que antes do golpe de 1964 era de 36 bilhões. no final da ditadura era de 300 bilhões. 10 vezes mais. Quando o Lula entrou para a presidência da República Brasileira era de 600 bilhões, duas vezes mais. Hoje é de quase 4 triunfos. 3 triunfos. muita gente fala que a dívida pública brasileira está em patamar bem menor comparativamente a outros países, como os Estados Unidos e o Japão. É verdade, o Japão é o primeiro, o Japão é o quarto. ou o país europeu tal. Tem uma dívida superior tal. Agora, a nossa segunda última informação disponível pelo Banco Central em maio de 2016 é de 73% do PIB poder chegar a 92% do PIB em 2021. Mas isso, o Japão já está em 130%. 2021 era da luz? Esses outros passaram. Já estão em 130% do PIB. Mas com juros zeros, como é que eles mantêm pagando? Eu queria falar de juros negativos, menos 2, menos 1 e pouco. Se a gente pudesse, a conta é tão assim, se você ver quanto a gente já pagou de vida, mas não paga nunca. Não vai pagar nunca. Não tem jeito, porque esses juros compostos e tem aquele negócio que eu falei para você da auditoria, é que aqui, eu queria ficar falando para vocês, o Equador, ao fazer uma auditoria, ele, eu acho que foi, ele baixou de 70% da dívida dele. Porque assim, se você disser assim, neste ponto, em 1973, eu não reconheço isso. Eu fiz auditoria, isso aqui não tem razão. Então, tudo que está para cá, cadê? Cadê? Você não paga. E o Equador foi para frente porque ao não pagar, ele investiu em educação, saúde. O Equador fez isso. os banqueiros com suas corporacias por trás, ao que tudo indica, ameaçam ou cooptam aqueles que podem interferir nessa ditadura financeira, nessa nova forma de colonização. No caso brasileiro, foi muito claro quando o Lula, antes da sua posse, foi ao hóstico e tudo mudou a conta de nomear Henrique Meirelles para presidente do Banco Central do Brasil. Ele que era presidente do Banco de Bosto, um dos credores do governo brasileiro. Um dos credores do governo brasileiro. Hoje a nação brasileira está com uma bomba relógica que cresce cerca de 2 bilhões por dia. Eu estava vendo isso, cara, assim, 2 bilhões por dia era, acho que era um triângulo por ano. Entendeu? Acho que era isso. 700 e pouco, né? É, acho que é um negócio desse. Mesmo 800. Acho que um troço desse. 2,8 mil. Cara, que loucura. O que se deve fazer é tentar mais uma vez a auditoria dessa dívida. No início do século XXI se colheu mais de 6 milhões de assinaturas em pólvio presbicílico e não foi realizado. Em 2009, CPI da dívida pública e nada. Enquanto isso, no Equador, aí que eu falei reduzindo 70% a alta. Uma decifração para as manifestações de rua deve ser além da luta contra a corrupção, acrescentando a luta contra o narcotráfico, não tem nada dessa conversa do Fernando Henrique Cardoso, não tem nada. A droga é um problema. Não tem nada que ficar dizendo... Não tem nada a droga. É. A droga é um problema, cara. Porque, sabe o que vai acontecer? Você vai botar um monte de gente incapaz lá dentro para você ficar cuidando de saúde. É isso que vai fazer. Não tem essa liberdade. Que liberdade é essa? Você vai dizer, mas aí o narcotráfico vai ser vendido na farmácia, não sei o que. É o mesmo esquema. Mas não é uma maneira de diminuir aquele exército que anteriormente a gente estava falando? Exército? Exército. Exército? Diminuir. Ah, assim. Vai só podando, né? Não mata a planta, não. Vai numa fodazinha. É. Bom, e a favor da estatização do sistema financeiro, quero ver, por que o pessoal não pega essa barra? A favor da estatização do sistema financeiro a ponto do Estado ser o responsável pela origem e transação do dinheiro. Porque, dizem o que eu falei para vocês. Bom, o Estado, ele fala assim, no caso, é a Federal ou o Banco Central. Ela diz, olha, eu estou precisando disso. O cara, tá bom, a gente faz a, manda a casa da moeda, a gente manda fazer. Você bota uma dívida, título da dívida pública, a gente manda aí, fica elas por elas, você então fica meu, meu credor, meu credor, meu credor, meu credor. Você fica meu devedor e o banco aceita tal e aquilo ali só entra e só fica valendo no momento que você bota no banco particular. que aí fica valendo, o banco particular pode fazer empréstimo, pode fazer tudo. Vem cá, cobrar juros, não sei o que, para quê? Faz você mesmo, você não precisa botar os outros. Olha, tem coisa que eu, um dia se quiser ele saber isso, eu vou escrever e vou deixar, o camarada que fez isso, foi o Rostro, é um novo comunicado para mim, foi o presidente americano que quando ele fez isso, que criou essa reserva federal, criou isso tudo, ele disse assim, eu vou botar na minha expressão, eu criei um monstro, eu criei um monstro. Já tinha visto isso e os bancos todos, os particulares todos, são todos afortunados. Eu botei aqui entre parênteses, jogar a responsabilidade por estatização do sistema financeiro, do Estado ser responsável por isso, botei entre parênteses, a ponto de ser penalizado com a morte. No momento que você botar o Estado para administrar isso, aí daquele, que fizer qualquer coisa, porque é tudo concentrado ali. Então aquele cara tem que se eliminar logo, não pode nem ficar titubeando. Para fazer uma defesa dessa, tem que fazer... Para pina encher o meio extensa, será onde? Fala com o Leiboldo. No caso de Bandeiros. O Botão é assim, ministro? Acho que no Botão tem alguma coisa parecida. Parece que o Botão, eu já dei lendo alguma coisa, porque já criou o regime de governo, completamente fora do que é preconizado no mundo. Dá uma lida depois. O Botão eu já botei, quer dizer, já está lá, já está lá no vídeo, já está no vídeo. Isso aí vai ser lançado, mas só tem que, acho que é março, fevereiro, final do fevereiro, e vai botar o Botão. E o Botão você vai ver, você vai ver que era um, era um rei novo, ele era relativamente novo, e ele resolveu abandonar o negócio, e botou o filho dele no lugar. E tem pessoas, tem ministro, tudo para administrar a questão, com parâmetros em relação à felicidade. do que é o que eu vi. Agora, o problema que eu vi ali, que é claro que é uma coisa nova, recente, você tem que botar gerações aí. o coração, porque a gente tem que botar, ou não, que é o meu coração. Porque eu não ia falar, Uma das coisas, se você tiver na Suécia que está assistindo, é segurança. O que a brasileira está apontando. A primeira coisa que mais te agrada é segurança. Porque ela saiu daqui numa crise como se fosse ter aquele síndrome do pânico. Porque ela chegava em casa, trabalhava numa farmácia, chegava em casa, à meia-noite, quando fechava, ela chegava em casa e ela não sabia se ia ser assaltado ou não. Porque ali era o lugar. Então, o que ela mais admirava na Suécia, soube. Outra coisa é respeito. A pessoa sentir que é respeitado, que você comprar alguma coisa, você vai chegar àquilo, esse negócio que vocês estão encontrando ali embaixo. E problema. O maior problema que tem, o maior amigo de tudo, é o frio. Frio é uma barra pesada. Quer dizer, então essa coisa assim da pessoa se sentir segura, de ter o rei adorado, as coisas todas assim, porque... Agora, também, tudo que ele tem que pensar em relação ao nosso país com 200 milhões, essa turma tem um... É um coronavírus. Tem relação ao Estado dos brasileiros. É uma coisa que tem, muito mais fácil administrar. Você tem um continente. Se nós temos aqui 20 e poucos estados, batem 22 cantões, você divide 8 milhões por 22 e medir 200 por... Entendeu? Então, para você administrar isso, botar um povo na rua, de democracia direta, é muito bacana. É fácil, é fácil. Então, eu botei vida. Eu botei vida. Tira aquele dia ali. Tira aquele dia que ele é a vida. Não é?